Olá, hoje dia 4 de maio de 2016, eu sou o Fernando Hessel, direto dos nossos estúdios na AgroTins, a maior feira agrotecnológica da região norte do país. E a feira promete inúmeras novidades. Uma delas foi antecipada pelo secretário da Agricultura, Clemente Barros. Trata-se de um termo de cooperação que será assinado entre o governo do estado e a Embrapa Arroz e Feijão, que fica no estado de Goiás. A proposta é trazer inovações tecnológicas para os produtores de arroz dos municípios de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia. Segundo o secretário estadual da Agricultura, Clemente Barros, trata-se da assinatura de um termo de cooperação técnica. Nós vamos assinar um termo de cooperação técnica entre o Centro Nacional de Arroz e Feijão de Goiás, a Embrapa e os produtores de sementes de arroz da Lagoa da Confusão, no sentido de estarmos multiplicando uma variedade de arroz que foi trabalhada pelo Centro de Arroz lá de Goiás, no sentido dos produtores fazerem uma multiplicação dessa variedade que ela é muito mais produtiva do que as variedades até então utilizadas aqui no estado do Tocantins. Segundo a Embrapa Arroz e Feijão, a nova cultivar de arroz possui ótimo comportamento em relação às doenças e produtividade, o que a torna uma excelente solução tecnológica para a cadeia produtiva do arroz do Tocantins. Uma palestra sobre a nova cultivar de arroz será ministrada no auditório do pavilhão central da feira amanhã, dia 5, às 15 horas. Essa nova cultivar vai ser mais uma opção para o produtor do Tocantins e ela pode impactar principalmente em alta produtividade nas lavouras, porque ela é material de alta produtividade, maior resistência à brusone, isso não significa que o produtor não tenha que fazer pulverizações preventivas e tem que fazer até para alongar a vida dela, e em termos vai impactar também em termos de qualidade de grão, que esse material tem um grão altamente translúcido de alta aceitação comercial. O SBT Redação Especial Direto da Agrotins fica por aqui, voltando a qualquer momento com mais informações. Fernando Hessel da Agrotins, jornalismo com credibilidade.